Tiba Yerunara Yerá Quer dizer, juazeiro Onde se dá ao mesmo tempo Em Tua Sul Desde lá, quando me Foraram a primeira bola No meio da rua, na minha terra Quer dizer, juazeiro Onde se dá ao mesmo tempo Em Tua Sul A vizinha tem vidraças, tem sim, Senhor A vizinha tem vidraças, tem sim, Senhor Aos meus olhos, bola, rua Campo, sigo jogando Porque eu que sei o que sou E me revolto pra continuar Menino com a rua E continua uma pelada Que a vida Que há no menino atrás da bola Para carro, para tudo Quando já não há tempo Para pito, para grito E o menino deixa a vida pela bola Só se não for brasileiro nessa hora Só se não for brasileiro nessa hora Desde lá, quando me Foraram a primeira bola No meio da rua, na minha terra Quer dizer, juazeiro Onde se dá ao mesmo tempo Em Tua Sul Desde lá, quando me Foraram a primeira bola No meio da rua, na minha terra Quer dizer, juazeiro Onde se dá ao mesmo tempo Em Tua Sul A vizinha tem vidraças, tem sim, Senhor A vizinha tem vidraças, tem sim, Senhor Aos meus olhos, bola, rua Campo, sigo jogando Porque eu que sei o que sou E me revolto pra continuar Com o ar, menino Como a rua que continua Uma pelada Que há vida Que há no menino atrás da bola Para carro, para tudo Quando já não há tempo Para pito, para grito E o menino deixa a vida pela bola Só se não for brasileiro Nessa hora Só se não for brasileiro Nessa hora E o nará E o nará E o nará E o nará Que há no e William Obrigado.